Não posso dizer que sou feliz, mas juro que estou tentando, estou tentando Não posso negar, mas ainda estou devendo Um tanto quanto, uma importância sem importância Não posso dizer que sou feliz, mas juro que estou tentando, estou tentando Não posso negar, mas ainda estou devendo Um tanto quanto, uma importância sem importância Ainda estou tentando conquistar você Que nem me dá bola e nem quer nem saber Ainda estou tentando fazer acordo Limpar meu nome, tô negativado Não posso dizer que sou feliz, mas juro que estou tentando Estou tentando, estou tentando Não posso negar, mas ainda estou devendo Um tanto quanto, uma importância sem importância Ainda estou tentando conquistar você E nem me dá bola e nem quer nem saber Ainda estou tentando fazer acordo Limpar meu nome, tô negativado Uh, 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 uh Amém.